Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Tempos de recessão e insegurança quanto aos empregos, os especialistas recomendam prudência na hora de consumir. Mas com tantas liquidações nas lojas da capital fica difícil resistir às ofertas. E a tendência de procura por aqueles produtos que tornam o verão mais agradável. A gente saindo pela culatra. Todo mundo atrás daquela promoção dos sonhos. E se pode sonhar, pode ser grande. 80%. Bom, mas não foi dessa vez. Essa rede de lojas, por exemplo, oferece até 70% de desconto em todos os itens. São mais de 5 mil produtos no estoque. A campanha é a primeira a abrir a temporada de grandes liquidações na capital. Nas próximas semanas, lojas de outras redes também vão ficar assim, lotadas. E um dia como o de hoje equivale a 5 de loja cheia. É muito importante. É um dia bem especial. É uma liquidação que já existe há 23 anos. Só para se ter uma ideia, uma televisão que antes saía por 2.300 reais, na promoção fica por 1.799 reais. Já os telefones populares estão ainda mais tentadores. Alguns chegam no máximo a 250 reais. E o campeão dos campeões, o mais procurado, é ele, o ar-condicionado. Aqui tem split por 1.594 reais. Uma tentação. Ainda mais para quem bate ponto nas grandes promoções. Guardei décimo, guardei o salário do mês para estar aqui hoje. Comprei para a família toda. Três casas. Isso tudo vai ser pago no dinheiro mesmo, à vista. Essa dupla bancou a tímida na hora de dar a entrevista. Mas para comprar, não teve timidez não. Olha só o que eles vão levar para casa. E tem de tudo, de tudo mesmo. Jogo de estratégia, jogo de pratos, eletroeletrônicos. Uma mistura que não deve sair por menos de 3 mil reais. Mas ostentação não é a palavra de ordem por aqui. Já comprei panela, já comprei um forno elétrico. Só que agora o meu foco é só numa televisão mesmo. Tá, para alguns até que é. Mil reais. Mil reais é o mínimo. É o mínimo, né, que a gente pode... A senhora está podendo? Não, por enquanto ainda não, né. Mas vamos ver até onde vamos. A loja abriu às 7 horas da manhã, mas às 9 ainda tinha fila. Coisa de gente que não se importa de esperar. Vim preparado. O dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso. Foi lançada nesta quinta-feira a segunda licitação para o serviço de bicicletas compartilhadas da capital. Os candidatos precisam apresentar proposta no dia 25 de fevereiro. Na primeira tentativa de licitação, nenhuma empresa manifestou interesse. Agora, a prefeitura fez alguns ajustes nas regras e espera pelo menos três concorrentes. O critério de seleção é a capacidade técnica. O preço permanecerá o mesmo. Cinco reais para o passe diário e dez reais para o mensal. O reajuste da tarifa de táxi em Porto Alegre vem desagradando os usuários. Mas não é só o aumento que incomoda. A tabela de conversão para os novos valores também desperta muitas dúvidas. O aumento de 7,82% sobre o valor do serviço de táxi entrou em vigor na última terça-feira em Porto Alegre. A bandeirada inicial passou de 4,66 reais para 5,02 reais. O quilômetro rodado e demais tarifas do sistema também tiveram reajuste. O presidente do sindicato dos taxistas justifica. Esse reajuste deve ser a insensibilidade do governo federal que, lamentavelmente, permitiu um reajuste abusivo dos combustíveis. Isso aconteceu em novembro do ano passado, quando o índice de reajuste já tinha ultrapassado 10%. Foi quando nós solicitamos o reajuste. Nós não queríamos reajuste agora em janeiro. Nós queríamos em novembro. Infelizmente, a IPTC postergou o reajuste, prejudicando toda a categoria e fazendo com que nós tivéssemos que arcar com esse ônibus de reajustar justamente nos meses que nós temos pouco serviço. Mas, para os usuários, o preço ficou salgado. Ficou horrível. Vou utilizar menos serviços de táxi e procurar andar mais a pé, ou de bicicleta, ou qualquer outro tipo de transporte. Infelizmente. Sempre que há reajuste no preço dos serviços de táxi, surge outro problema. O taxímetro não é ajustado automaticamente aos novos valores. E os taxistas precisam usar a tabela auxiliar. No último reajuste dos preços, o taxista César Mendonça ficou quase dois meses utilizando a tabela até que o taxímetro do seu carro fosse aferido. Ele diz que muitos passageiros ficam desconfiados quando o preço cobrado é diferente do valor que aparece no taxímetro. Na porta de seu táxi estão afixadas, conforme regra da IPTC, a tabela de preços da corrida e das demais tarifas do sistema. Ele mostra como o passageiro deve conferir a tabela. Exatamente o valor que está em preto é o valor do taxímetro. E imediatamente o valor que está em vermelho ao lado é o valor corrigido pela tabela agora. É só isso aí, não tem mais nada. Quando houver alguma coisa com relação a bagagens, ou animais, ou alguma outra coisa, a taxa é esta, que também está afixada na tabela daqui do Parabresa. O diretor-presidente da IPTC explica que o passageiro que senta no banco da frente do táxi também deve ter acesso à tabela. Aquele usuário que sentar no banco da frente, do lado do motorista, tem uma tabela de mão que é fornecida ao taxista, que obrigatoriamente ele deve apresentar ao taxista, ao usuário. Se ele não apresentar, o passageiro deve pagar o que está no taxímetro. Isso tem que ficar muito claro. Se isso for desrespeitado, ele anote o prefixo e ligue para o telefone 156-118 e nós vamos tomar as medidas. Em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, o tempo será nublado com algumas aberturas de sol. Os termômetros devem marcar 29 graus. Em Novo Hamburgo, sol com muitas nuvens durante o dia faz 30 graus. Entre a Mandaí, no litoral norte, mesma condição. As máximas chegam a 27 graus. A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de crimes de intolerância religiosa em ataques contra imagens de santos que representam a fé católica na Serra Gaúcha. Desde dezembro, são oito casos registrados nas cidades de Caxias do Sul, Farroupilha e Garibaldi. Dois desses ataques foram nessa semana em Caxias. No domingo passado, no Santuário de Caravajo, em Farroupilha, dois vândalos em uma moto depredaram a estátua da Santa que dá nome ao local e depois atearam fogo na imagem. Não há suspeitos identificados, mas a polícia acredita na relação entre os casos. O sonho da casa própria pode se tornar uma realidade para mais pessoas. Desde a última segunda-feira, está valendo o aumento no valor dos imóveis para financiamento através do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. O preço máximo dos imóveis do programa, que vale para as regiões metropolitanas das capitais do sul do país, passou para 200 mil reais. Em outras regiões, como na Serra Gaúcha, o valor aumentou em Caxias do Sul, mas ficou menor nas pequenas e médias cidades da região. Reportagem da TV Caxias. A mudança no valor máximo de imóveis financiáveis pelo programa Minha Casa Minha Vida já havia sido publicada no Diário Oficial da União, do dia 15 de dezembro, e começou a valer na última segunda-feira em todo o país. Em Caxias do Sul, quem for adquirir uma nova moradia, a partir de agora, pode escolher imóveis de até 180 mil reais. Além disso, o subsídio oferecido pelo governo também aumentou. Agora pode chegar a 22 mil reais aqui no município. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias, a mudança é positiva para a cidade. Eu acho que ele vem num bom momento, esse aumento do teto também, que vem a beneficiar os nossos clientes, do nosso setor da construção civil aqui de Caxias, região, onde nós tínhamos um limite de 5 mil, o teto até 5 mil, agora passando a 6 mil e 500 a renda. Então, vai abranger um número maior de clientes com poder de compra. E esse aumento de 145 para 180, ele é muito bom, porque além disso, que houve uma pequena alteração também na taxa de juros, de 4,5 para 5,5, mas ele vem em benefício também, o subsídio aumentou de 17,900 para 22 mil. Então, nós aqui do nosso setor, estamos bem otimistas que vamos haver esse ano um incremento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, por elevação desse teto, enfim, e subsídios aí do governo. Os valores foram reajustados de acordo com o tamanho dos municípios. Enquanto aqui em Caxias do Sul, o valor limite dos imóveis para o Minha Casa Minha Vida subiu de 145 para 180 mil reais, outras cidades da região registraram redução neste valor do financiamento. Em Farroupilha, o limite caiu de 145 para 130 mil reais. Já em Flores da Cunha e Garibaldi, a queda foi ainda maior, de 145 para 100 mil reais. Dessa forma, em cidades de regiões metropolitanas com menos de 100 mil habitantes e capitais regionais com menos de 250 mil moradores, o teto passa para 160 mil reais. Cidades com população entre 50 mil e 250 mil pessoas, o limite é de 130 mil reais. Quando a população for de 20 mil a 50 mil, o teto será de 100 mil reais. E nos demais municípios, de 90 mil reais. Ao menos se esse ano não conseguirmos aumentar, mas mantermos. Se nós mantermos o do ano passado, de 2015, já estaremos bem felizes. Mas esperamos agora com essas medidas aí do governo, principalmente nesse programa, que venha a nos beneficiar em todo o setor aí, principalmente as empresas que atuam nessa área do Minha Casa Minha Vida. As compras de imóveis por financiamento, que já estavam em negociação e forem assinadas a partir de agora, podem ser recalculadas para contemplar os novos limites. Milhares de gaúchos fora de suas casas, aproveitando as férias. Mas isso só vale para quem deixou a casa em segurança. É verdade, Clarissa. Empresas que prestam serviços de proteção ao patrimônio podem auxiliar no descanso de quem viajou. Mas é preciso ficar atento ao contrato firmado para que, na volta das férias, as recomendações não aumentem. Rua Eurico Lara, bairro Medianeira, em Porto Alegre. Aqui não há casas sem grades, ou cercas eletrônicas, ou as duas coisas. A desta professora ainda tem cachorros que latem a qualquer sinal. Os cuidados aumentam nas férias. Ou melhor, as férias diminuíram por conta do medo de assaltos. Está bem difícil para sair. A gente saiu bem pouco, porque não dá para confiar, né? Aí a vizinha ficou olhando, agora a vizinha saiu, eu olho também, né? Muitas casas também contratam empresas de vigilância. Nesta, as casas são monitoradas por computador e pelos alarmes. Mas até a empresa precisa da ajuda dos proprietários. Por isso, elaborou uma cartilha com dicas para evitar arrombamentos. Um erro básico, gráfico, que as pessoas ainda cometem. Deixar as luzes acesas. Luzes acesas é um chamarisco para os delinquentes. Procurar eliminar as assinaturas de jornais, revistas. São cerca de 5 mil residências monitoradas. Algumas deixam até a chave da casa aos cuidados da empresa. Por isso, a importância de buscar uma que seja confiável. Mas como contratar uma empresa que realmente dê segurança? Primeiro, verifique se não há reclamações na justiça ou em órgãos de defesa do consumidor. Preste atenção no contrato. O serviço contratado pode ser apenas uma ronda a cada duas horas ou a vigilância permanente. E veja quanto tempo a empresa tem para dar uma resposta. Ou seja, para vir até a sua casa se acontecer alguma ocorrência. O PROCON ainda dá dicas sobre como adquirir um seguro residencial. Peça ajuda a um corretor e preste atenção no prazo que a seguradora exige para o reembolso em caso de sinistro. Mas a maior queixa que chega ao PROCON é quanto ao tipo de proteção que vai ser oferecida. Verificar quais as coberturas estão colocadas ali para que, numa eventualidade de necessidade de acionar o seguro, o cidadão saiba principalmente se aquele dano que ele está reclamando está coberto e qual o prazo para atendimento desse sinistro registrado. Mudança no horário de atendimento da Justiça Federal em Porto Alegre. Agora o órgão atende das 11 horas da manhã às 7 da noite. O novo horário é resultado da informatização dos processos, que provocou diminuição da demanda. A central de atendimento presta serviços como protocolo de petições, informações processuais e institucionais. Também fornece certidões e assistência jurídica voluntária. Esta última continua funcionando das 9 da manhã às 7 da noite. Em Caxias do Sul, sol com município. Muitas nuvens durante o dia. Pode chover fraco. A temperatura é de 27 graus. Na cidade de Passofundo, condição semelhante faz 30 graus. Mesma temperatura em Ijuí, que terá céu parcialmente nublado. Veja daqui a pouco. Prefeitura de Alvorada vai parcelar salários atrasados dos servidores. E em instantes, Porto Alegre tem cesta básica mais cara do país, aponta a pesquisa do Diese. Olá pessoal, a dica de história do Brasil de hoje diz respeito ao segundo império brasileiro e a legislação que tem relação com a escravidão. Primeiro nós temos uma lei inglesa chamada Bill Aberdeen, que vai forçar o Brasil a lançar a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proíbe o tráfico de escravos para o Brasil. A partir da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico diminui bastante e vão ser tomadas as leis no sentido da abolição. Então a primeira que a gente verifica é a chamada Lei do Ventre Livre, onde os filhos de escravos nascidos no Brasil seriam criados até os 8 anos de idade. Aos 8 anos o dono do escravo decidia se ficava com aquela criança até os 21 ou se entregava ela para o Estado em troca de uma indenização. A maioria ficava para utilizar o trabalho daquela criança, daquele jovem. Depois nós temos a Lei dos Sexagenários ou Saraiva Cotegipe, que liberta os escravos maiores de 65 anos, o que é uma lei bastante questionável, porque a maioria dos escravos não vivia até essa idade, os que viviam estavam em condições bastante precárias. E por fim a gente tem a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que vai abolir a escravidão no Brasil. Então essas seriam as principais leis no sentido da abolição e que vão ajudar o processo da abolição, mesmo que a vida dos antigos escravos e dos negros no Brasil não tenha melhorado muito após a tomada dessas leis. Música 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 Em Uruguaiana, o sol vai predominar com apenas algumas nuvens. Será um dia quente, faz 31 graus. Mesma temperatura em São Borja, que terá tempo nublado com algumas aberturas de sol. Na cidade de Alegrete, sol com algumas nuvens. As máximas chegam a 30 graus. Música A greve dos funcionários da Santa Casa de Rio Grande, no sul do estado, será mantida até que sejam pagos os salários do mês de dezembro. A paralisação está no quarto dia. Hoje, o estado deve depositar cerca de 4 milhões de reais, que a administração do hospital deve usar para o pagamento dos salários atrasados do mês de novembro, horas extras e o restante do 13º salário, que ainda não foram quitados. O pagamento do salário de dezembro depende de um empréstimo que a Santa Casa tenta obter junto à Caixa Econômica. Música O município promete regularizar a situação, parcelando a folha atrasada em duas vezes, mas ainda não garantiu o pagamento de janeiro. Para receber os vencimentos de dezembro, os servidores tiveram de recorrer a empréstimo do Banrisul. Segundo a Secretaria de Administração, cerca de 350 funcionários optaram por não fazer o financiamento. Os profissionais da área da saúde são os mais prejudicados. Neste posto, médicos e enfermeiros trabalham apenas um turno. Já os professores foram pagos integralmente com recursos do Fundeb. Sim, a gente teve uma dificuldade em relação à ausência de repasse do governo do estado, que no fim a prefeitura teve que aportar recurso na área da saúde, ou para fazer frente aos serviços, ou para complementação dos salários em função dessa insuficiência financeira. O sindicato dos servidores de Alvorada diz que calculou a verba total dos repasses provenientes de impostos e o excedente do Fundeb. Para eles, o total poderia cobrir a folha de pagamento. Tudo o que está acontecendo aqui em Alvorada é uma pedalada fiscal para inibir os gastos com o pessoal e o excesso de contratação com os CCs que vem acontecendo na prefeitura de Alvorada ao longo desses três anos e o sindicato vem denunciando que isso apertaria mais cedo ou mais tarde. De acordo com os servidores, a prefeitura não cumpriu a decisão judicial que determinava o pagamento dos salários até o dia 31 de dezembro. A prefeitura afirma que 90% dos salários estão em dia e que encaminhou junto com o sindicato dos servidores uma proposta de pagar R$ 500 nesta sexta-feira e o restante nos dias 15 e 29 de janeiro. O sindicato diz que 1.400 funcionários estão sem salário, cerca de 50% do quadro. A prefeitura diz ter tomado diversas medidas ao longo do ano para conter os gastos e que além dos salários, vai pagar no próximo dia 11 a primeira quinzena de férias do quadro geral. Mas a situação não deve melhorar no próximo mês. Para os próximos meses, a prefeitura de Alvorada vai enfrentar a mesma dificuldade que outras prefeituras do município, dos municípios do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil. No dia 29 é o último dia útil do mês que eles têm que pagar o mês de janeiro. Então, nesse dia, terá um acúmulo de 50% do salário de dezembro mais uma folha cheia de janeiro. E aí eu pergunto, se hoje está difícil, não ficará pior em janeiro? A inflação anual foi superior a 10,6% de acordo com o Diese. E em dezembro de 2015, Porto Alegre teve a cesta básica mais cara do país. Segundo a entidade, a variação de preços dos produtos fundamentais na capital gaúcha atingiu 20,16%, passando de R$ 348 para R$ 418. Dos 13 produtos pesquisados em dezembro, 12 sofreram aumento. Os grandes vilões da cesta básica foram o tomate, que subiu 51,03%. A carne, que teve um aumento de 15,45% e o pão, com 5,90%. Para um trabalhador com rendimento de um salário mínimo, foi necessário trabalhar mais de 116 horas só no mês passado para adquirir os itens. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, são quase 11 horas a mais. Ele comprometeu mais o seu salário com a compra de alimentos. Então, no mês de dezembro, foi 57%, mais da metade do seu salário. E também o número de horas necessárias também foi maior. Essa alta acaba trazendo um impacto maior justamente para o trabalhador de menor renda, já que o peso da alimentação proporcionalmente no orçamento é maior. E é o trabalhador que tem menos instrumentos para se proteger dessa alta, porque depende basicamente do salário. A pesquisa do Diese incluiu 18 capitais brasileiras. Embora Porto Alegre tenha sido a metrópole com a cesta básica mais cara, no ranking das cidades que registraram as maiores altas, ela aparece em quinto lugar. Publicada no Diário Oficial, a lei que amplia a fiscalização sobre o setor leiteiro do Estado. O texto prevê maior controle sobre a produção, coleta, transporte e comercialização do produto. A partir de agora, as propriedades que fornecem a matéria-prima em natura devem ter o cadastro atualizado na Secretaria da Agricultura e cumprir todas as obrigações sanitárias. O objetivo é coibir fraudes e adulterações no leite gaúcho. Um decreto regulamentando a nova lei deve ser editado em 90 dias. Em Santa Cruz do Sul, o dia de sol com algumas nuvens faz 31 graus. Na cidade de Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Os termômetros marcam 30 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, que terá um dia ensolarado com poucas nuvens. Veja a seguir como a aromaterapia pode tratar dores e problemas emocionais. E também, na série sobre a retrospectiva de 2015, o esporte ganha mais espaço na programação da TVE. Grupo Experimental de Teatro de Viamão apresenta Um Conto para um Rei Tonto, dia 7 e 8 de janeiro, às 17h, na Sala Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana. Apoio Cultural, Arte Color Fotografia, Grupo Teatral Leva Eu e Secretaria de Cultura de Viamão. Direção Geral, Igor Ramos. Produção, Entretene Arte Produções, Férias Divertidas, você pode ter em Porto Alegre. Apoio TVE e FM Cultura. Nesta semana, o Nação resgata a trajetória de Carolina Maria de Jesus, a catadora de papel que se tornou uma escritora de sucesso. Como uma mulher nos anos 60, negra, favelada, com os espíritos primários incompletos, como uma voz solitária no deserto negro, essa mulher se afirma como escritora. Nação, neste sábado, 10 da noite. A programação da TVE todos os anos procura estar em sintonia com aquilo que o gaúcho quer acompanhar. E no ano passado, qualificamos a informação em uma área que interessa a todas as idades e gostos. Diariamente falamos de esporte amador e profissional, trazendo atletas e praticantes para participar do nosso conteúdo produzido. E mais, sábados, um programa que só fala de esporte. Nossa TVE Esportes chegando com informações e assuntos de vários esportes. Pois é, Fernanda, é isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, ser a TVE, a TV de todos os esportes. Hoje tem natação no paradesporto, uma entrevista com o presidente da Federação de Patinagem e também a criançada conhecendo o rugby. E deu para acompanhar a Série C do Brasileirão com três times gaúchos. O Caxias acabou rebaixado e vai disputar a Série D em 2016. O Caxias está na lanterna com apenas seis pontos. O Juventude permanece na terceira divisão. E o Brasil de Pelotas, com grande campanha dentro de campo, vai disputar a Série B no próximo ano. O São José de Porto Alegre conquistou a Supercopa Gaúcha e uma vaga para a Série D. Mas e os torcedores? Também eles deram um espetáculo. A torcida mista com colorados e gremistas compartilhando o espaço mostrou que é possível deixar a disputa dentro do campo. Só no primeiro jogo, em março, foram dois mil torcedores, metade vermelho, metade azul, mostrando que a celebração é livre e a flauta idem. A ideia foi firmada em fevereiro e funcionou durante todo o ano. O caminho do gol foi reativado. Por isso, casais como este não precisaram se separar para chegar ao estádio. E não foram só os namorados. Pai e filho, amigos de longa data e até cunhados estavam juntos. Amigos, há quantos anos? Há 20 anos. Quantos grenais vocês viram no mesmo estádio juntos? Nenhum. Só não dava para entender muito bem o que eles estavam cantando. É a primeira vez que colorados e gremistas podem chegar juntos ao Beira Rio para um clássico grenais. A estratégia que deu certo na Copa do Mundo está sendo repetida pela primeira vez num clássico. E não é só aqui do lado de fora, não. Eles também assistiram o jogo juntos, sentados assim, lado a lado. É o primeiro Grenal com torcida mista já realizado no Rio Grande do Sul. Mil colorados puderam convidar um amigo gremista para ficar na mesma arquibancada. Ex-presidentes dos dois times assistiram ao jogo juntos. E até o torcedor símbolo do Inter usou metade da roupa para homenagear o rival. Eles sentaram juntos e até dividiram o mesmo fone de ouvido. Mas com a bola em campo, as reações foram diferentes. Um se aflige, o outro se levanta. Gremista com mão na cabeça, colorado de braços cruzados. E quando o Grêmio pressionou, quase que o João se arrependeu de ter trazido o amigo. Mais ou menos. Mas não é, não, não. O que vale é a pesca. O histórico Grenal 404 terminou em empate. Mas as duas torcidas saíram vitoriosas. É como as gêmeas Isabela e Manuela, de 12 anos. Por serem iguais, sabem valorizar as diferenças. Grêmio e Inter provaram que podem ser assim também. Duas metades que se completam, se respeitam e se divertem juntas. Mas festa mesmo houve em Carlos Barbosa. A CBF conquistou o Penta Campeonato Brasileiro de Futsal. A decisão, em casa, lotou o ginásio. O placar foi 5x1 contra o Orlândia, de São Paulo. Os quatro primeiros títulos da Laranja Mecânica na Liga foram em 2001, 2004, 2006 e 2009. A conquista deste ano coroa uma grande campanha. Mudando de esporte, quem subiu para a NBB, o novo Basquete Brasil, foi o Banrisul Caxias do Sul Basquete. E está na elite do basquete nacional. Da bola na sexta, para a bola na quadra. Na Superliga, quem subiu foi o Bento Vôlei, de Bento Gonçalves. Ele se junta ao Canoas Vôlei e ao Vôlei Sul, representando os gaúchos na elite do vôlei nacional. E o Pan-Americano de Toronto trouxe um título inédito para o país. O patinador gaúcho Marcel Stirmer se tornou o primeiro atleta brasileiro a conquistar quatro medalhas de ouro consecutivas. Bom, e a gente continua falando de esporte, né? Que é um dos espaços do esporte aqui no canal aberto. Quem vai trazer informações é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores. E como a gente tem orgulho, né? Da nossa TV, a TV de todos os esportes. Inicia hoje em Santiago a 28ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil. Doze equipes participam da competição. Grêmio, Inter, Chapecoense, Criciúma, São Paulo, Palmeiras, Ponte Preta, Havaí, Gama, Santa Cruz da Bolívia, 3 de fevereiro do Paraguai, o time do Rivarola e ainda os donos da casa, o Cruzeiro de Santiago. O torneio vai até o dia 23. No canal aberto recebemos Felipe Boaventura, multicampeão e recentemente campeão pan-americano de Muay Thai. Felipe, boa tarde. Prazer em te tê-lo aqui mais uma vez. Prazer. Mais medalhas? Vamos mostrar as medalhas? Mais medalhas. Onde nos vão mostrar as medalhas? A última vez eu trouxe essa do Campeonato Brasileiro, né? Ah, tá bonita aí. Trouxe essa do pan-americano. Do pan-americano. Isso. Como é que tem sido os treinos? Muitos treinos, Felipe? Ah, a gente segue na sequência de treinos, né? Venho de lesão, me recuperei bem, competi no MMA. Eu tenho um projeto junto de MMA, competi no MMA por último agora. Agora começamos o ano treinando pra competir pra esse campeonato que é o Mundial de Muay Thai na Tailândia. Quando é que é o Mundial de Muay Thai na Tailândia? É em março. Março? Em março. E tu faz quando pra lá? A gente tá pretendendo já fazer a viagem de... Você tá lutando ali, né? Sim, sou eu. Lutando não, tu tá massacrando, cara. Esse é o MMA, isso, né? Tem algumas cenas também de Muay Thai. A gente já começou os treinos e a gente pretende viajar agora com a Federação, com a Federação Brasileira de Muay Thai Esportivo em março. Eu falei luta, mas você tá vendo ali, é um moedor de carne, mais ou menos. Algo mais ou menos parecido como isso. Ali foi um joelhaço que tu detonaste, cara. Um joelhado, é isso. Nocaute. Felipe, como é que tá a questão do patrocínio, que sempre é um problema? É, incrivelmente, eu falo aqui diariamente no canal aberto e no TVE Esportes aos sábados. Nós temos atletas no Rio Grande do Sul que são campeões do mundo, como o Felipe Panamericano, Sul-Americano, vai em busca do Mundial. E a dificuldade de conseguir o patrocínio é algo extraordinário, né, Felipe? É muito difícil, né, até por ser um esporte não muito visado como a MMA. Na MMA a gente facilmente consegue patrocinadores e apoiadores, mas agora após esses títulos aqui eu já consegui algum apoio, né, de algumas lojas. Pode falar porque eu tô segurando as tuas medais aqui. E pra essa viagem, como o custo é um pouco mais caro, a gente tem um pouco mais de dificuldade, né, de conseguir algum patrocinador ou algum apoiador. Certo. O que que tu já tens de patrocínio? Eu tenho o patrocínio da Integral Médica, né, a Performance e Suplementações lá de Guaíba. A loja Performance me ajuda com o suplemento. Eu consegui também treinos com a equipe do Centro de Treinamento Synergy aqui em Porto Alegre. Sim. Lá em Guaíba, a Academia Clube da Luta, escrito Jiu-Jitsu, me disponibiliza o espaço pra me treinar Muay Thai em Guaíba, que eu sou atleta da cidade, né, de Muay Thai. Algumas lojas, alguns amigos também, a Zero Games, a 8 Bits, a Academia RT Fitness, Super Filmes, que é uma loja de filme de carro, que também me ajuda, me dá algum apoio, né, em dinheiro pra deslocamento e treinamento. Alimentação, né. Alimentação. Certo. E quem quiser te... Atenção, quem quiser ajudar o Felipe, que tá indo pra Tailândia, tem um telefone pra contato que você vai ligar agora e vai falar daqui a dois minutinhos quando a gente sair do ar com o Felipe. Qual é o telefone? É 9948-6778. Pegou a caneta? Não funcionou? Pega outra. 9948-6778. Campeão. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, tá? E semana que vem nós vamos estar no TV Esportes numa entrevista mais ampla. Aguardo. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Obrigado a todos. Amanhã TV Esportes, às duas da tarde, aqui na TV de todos os esportes. Hoje, em Bagé, a mínima foi de 14 graus. A máxima chega aos 29 graus. A previsão é de tempo parcialmente nublado. Mesma condição em Pelotas, faz 28 graus. Em Rio Grande, tempo nublado, com aberturas de sol. A temperatura é de 27 graus. Os boinas azuis e os combatentes do Batalhão Suez receberam hoje uma homenagem que ficará para sempre. A Praça dos Açores, no centro histórico da capital, recebeu um monumento em homenagem aos combatentes que fizeram parte da primeira experiência das Forças Armadas Brasileiras em missão de paz da ONU, entre 1959 e 1967. Os 1.100 soldados gaúchos tinham como função supervisionar o cessar-fogo entre as forças egípcias e israelenses depois da Guerra do Suez. O monumento tem forma de pirâmide, contendo nomes de todos os soldados gaúchos. Um globo em aço inoxidável que traz as cores da ONU e um capacete. Conhecido por retratar o subúrbio das cidades e o lado mais instintivo e obsceno do ser humano, Charles Bukowski escreveu mais de 30 obras, retratando o alcoolismo e a vida urbana no limite. Pois o autor ganhou uma peça teatral encenada pelo Depósito de Teatro, retratando a sua vida e obra. E esse é o tema do comentário da apresentadora do Estação Cultura, da FM Cultura, Liz de Bortoli. Boa tarde, Liz. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Olá, Clarissa. Olá, Clarissa. Olá, Clarissa. Boa tarde a todos. 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 ugly-dag ... Mar instagram. . Boa tarde a todos. E hoje, por hoje é isso. Eu espero que vocês possam aproveitar essa peça que é muito bacana. e sexta-feira eu volto com mais uma dica de cultura aqui da nossa capital. O Carnaval 2016, ontem foi a vez da Bambas da Orgia fazer o seu primeiro ensaio do ano. A sede da escola na Rua Voluntários da Pátria ficou lotada para a apresentação da bateria da Bambas apresentar o enredo deste ano chamado Sorria Chegou Bambas da Orgia. A Azul e Branco é a mais antiga escola de samba em atividade na capital gaúcha e já conquistou 19 vezes o Carnaval de Porto Alegre. Este ano vai entrar na passarela do Porto Seco com 1.500 componentes, 16 alas e 4 carros alegóricos. Usando óleos aromáticos, a aromaterapia trata de dores, reduz a gordura localizada e ajuda a superar o medo e a timidez. Na reportagem da TV Fevale, vamos conhecer um pouco mais sobre esse tratamento milenar. Existem várias formas de praticar a aromaterapia, desde a inalação do aroma, a massagens e sprays para o ambiente. Há um ano, Jéssica vem fazendo uso dessa técnica. Eu utilizo em massagens estéticas para tirar, como é que é mesmo, celulite e gorduras. O uso das plantas medicinais tem mais de 5 mil anos, com raízes no Egito. Mas foi na França, durante a Idade Média, que nasceu a aromaterapia. Utilizada por alquimistas para tratar doenças emocionais, físicas e espirituais. Na aromaterapia, são cerca de 300 aromas comercializados, cada um com um uso específico. Alexandre trabalha como aromaterapeuta há 8 anos. Ele já palestrou mais de 100 vezes sobre o assunto. Criança a partir de 5 anos, a gente conselha. Já gestantes a partir do 5º mês, 3º mês com alguns cuidados. Pessoa com pressão alta, alguns óleos essenciais não dá para utilizar, que são os canforados, problemas de glaucoma. Uma tigela com água quente, com gotas do aroma, é como se aplica a técnica de inalação. O paciente fica sentindo o aroma até a temperatura esfriar. A lavanda está entre os óleos mais utilizados, com efeitos calmantes e desestressantes. Óleo de limão ciliano, tem o óleo de melaleuca, que é utilizado na parte de podologia, óleo de cravo, que também é assim. Em geral, são esses óleos. Tem óleo de hortelã, também óleo de eucalipto, para a parte respiratória. Depois de um ano fazendo aromaterapia, Jéssica não pensa em parar. É bem melhor do que esses cremes aí. Eles ficam muito curosos, assim, na pele. E já o óleo essencial, ele fica mais... Tu pode botar outra roupa no mesmo dia que tu fazer e sair, digamos assim. Na próxima segunda-feira, o Canal Aberto vai falar sobre a alta da inflação 2015 e os seus vilões. Cebola, tomate, luz e gasolina. E acompanhe também as provas do vestibular de verão da URGS e os preparativos para o Carnaval 2016. Fique mais um pouco com o samba da Bambas da Orgia. Boa tarde e um bom final de semana. Boa tarde, até lá. Boa tarde, até lá.